se dá a vontade mais que cê voltou davi Galera! Galera! Vem cá! Deixa um alopezinho! Ae! Deixa o que daí! Alô galera! Deixa o like aí no nosso vídeo aí! Deixa o like aí no rafo! Deixa o vovô e o neto! Vambora já! É só que vai sobrar pra minha boa! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vai! Vem aí! Quase que a gente vai faltar pra mim! Vem aí! 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 E aí 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 Seu vo já cansou Davi agora começou Dois minutos de jogo Dois minutos de jogo Seu boleto pedindo arrego E aí 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 Cachora!